De olho no potencial econômico da região de Arassatuba, um supermercado de Birigui reinaugurou sua terceira loja. O investimento em tempos de crise revela que a expectativa do setor é voltar a crescer no ano que vem e as cidades do Noroeste Paulista tem um papel importante neste desenvolvimento. Em meio à crise, um setor tem influência positiva no estado de São Paulo. A cada R$ 10 gastos em compras de supermercados, três vão direto para os caixas dos mercados paulistas. São mais de R$ 85 bilhões de faturamento anual no estado, um potencial que desperta o interesse dos investidores. É o caso deste supermercado de Birigui, que acaba de reinaugurar a terceira loja. A unidade, que já existe há sete anos, foi completamente renovada. A loja foi toda remodelada, com equipamentos novos de refrigeração, tanto para os frios, açougue e padaria. Também ampliamos nosso estacionamento para atender melhor nosso cliente de Birigui e região. O investimento acontece em um momento importante, já que os empresários do setor projetam crescimento superior a 8% nas vendas de final de ano, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. A estratégia é investir agora, para colher resultados em um futuro bem próximo. A gente faz os investimentos e a gente tem certeza de que isso vai acontecer. A gente sabe que será um ano ainda melhor que 2017, não vai ser o ano como foi 2014, 2013, mas já é um ano melhor, um ano com a economia mais estável, mais forte, um desemprego que vem caindo e deve ser menor o ano que vem do que foi esse ano. Isso vai facilitar para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e fazer as nossas vendas. Na região de Araçatuba, os supermercados também são importantes para a geração de empregos. Atualmente, 7 mil pessoas trabalham no setor. Eva está nesta lista e se esforça para cumprir bem o seu papel e ajudar o supermercado a crescer. Eu estou trabalhando bastante para deixar limpinho, bonito para os clientes. O resultado? Clientes satisfeitos. Achei ótimo, está muito bom, bem amplo o mercado, estava precisando mesmo. Está ótimo, os preços estão bons. Dos mercados que eu já andei, o melhor que está tendo.